Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E rapaziada, olha quem que tá aqui comigo, o Fardecco, o Wesley tá ali. Galera, pra quem não assistiu o último vídeo, corra lá e assista, né rapaziada, o bagulho foi louco, né? Galera, eu já vou explicar a lenda pra vocês aqui agora, mas galera, aqui ó, basicamente é o seguinte. Um cara foi achado sem vida aqui, só que assim, ele, quando ele era vivo, ele tinha comportamentos estranhos. Os vizinhos, todo mundo via ele nessa mata, uma hora dando risada, uma hora chorando, uma hora gritando, uma hora dando gargalhado, uma hora falando com alguém. Porém, ele era a lelé da cuca, então ninguém ligava, deixava ele aqui no cantinho dele. Só que certa vez, galera, ele foi encontrado sem vida. E o relato que mais chamou a atenção foi de um rapaz que passou aqui na estrada, ele pediu carona, o rapaz deu, e alguns metros pra frente, ele evaporou do carro. Evaporou. E o rapaz que deu a corona voltou aqui, quando voltou aqui, pensou, cara, esse cara não entrou no carro, ele pulou, eu vou ver o que que aconteceu. Do nada, ele viu um vulto, andando lentamente e entrando aqui na mata e sumiu. Desde então, o boato, cresceu o boato. Galera, o boato se espalhou tanto que aqui ficou conhecido como a mata do que, sei lá, Paulão, Homem Louco, Pedrão, não sei. Pedrão e Anho. E ele... Galera, o espírito aqui é agressivo, a gente vai começar o Spirit Box agora. Mas antes de mais nada, galera, já que estamos aqui sentados, eu vou falar de um assunto importante. Dia das Crianças tá chegando. Né, Vareco? E a gente entrou em contato com uma creche e a gente fez um combinado com a creche, que a gente vai presentear todas as crianças com brinquedos novos. Galera, uma lembrancinha. São 75 meninas e 75 meninos. Então, galera, vou estar deixando um pix aqui na descrição, um pix aqui na tela agora, pra você doar qualquer valor. E lembrando, no dia que a gente for lá filmar a entrega dos brinquedos pras crianças, a gente vai mandar salve e agradecer a todos, ó, lembrem, todos que fizerem o pix. Cada pix que cair, eu vou marcar no papel e a gente vai mandar salve pra todos, porque essa ajuda não vai ser só a gente que vai fazer. Ó, carro. Carro. Galera, essa ajuda não vai ser só da gente. Gente, vocês também vão ter participação. Então, manda qualquer valor, 10, 20, 30, 50 reais nesse pix aqui, que vai ser de grande ajuda. E vamos fazer algumas crianças felizes, fechou? E vamos voltar pro assunto do vídeo aqui, Vareco. Se agacha aqui, precisa... Viu? Eu vou ligar a lateral de vocês. Será que a gente consegue contato com esse homem? O que vocês acham? A gente tem que fazer de novo split box, né? Cara, assim, galera, a gente no começo do vídeo, a gente entrou com tochas, porque as nossas lanternas... Não, no mato, elas é forte, mas elas se tornam fracas, né? No mato. Porque o mato, galera, é um lugar muito aberto, muito exposto. A gente vai sentar aqui e a gente vai fazer um spirit box. E, galera, seja o que Deus quiser, cara. Ó, cara, esse barulho desse urubu cantando, que tá me deixando louco. O que o DT urubu dizem, dizem que há espírito ruim, né? Bora fazer o spirit box? Galera, vai começar o spirit box aqui. A gente já volta com vocês. Galera, estamos aqui com o spirit box. Ó, viu o que ele falou? Vai pegar fogo. Sossego. Ele quer sossego. Quem é você? Você é o rapaz que morreu aqui? E você? E você? E você? Eu sou o Jordi, estou aqui fazendo uma investigação sobrenatural. A gente ficou sabendo da sua história. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Pedro. É Pedro. Oi, Pedro, tudo bem? Você é o rapaz que faleceu aqui, meu amigo? Não precisa nos assustar. Deu em paz? O que foi o Jordi? O que estão fazendo aqui? Saiu. 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 A gente está aqui para tentar te ajudar, cara. A gente pode acender uma vela para você, se você quiser. Mas não nos assuste, não nos machuque. Muito bem. Muito bem. Saiu, então. Vocês três. Eu não vou avisar, não sei o que. Eu vou ficar aqui. Por que você tirou a sua própria vida aqui? Eu não vou ver se... Eu não sei o que é. Eu não tenho um propósito. Eu não tenho um propósito. Por que você tirou... Por que você tirou a sua vida aqui, cara? Família. Família. Ah. Pai. Você... Não acreditava em mim. Vou bater em mim também. Sabe? Eles falam que você conversava com alguém aqui quando você era vivo. Com quem que você conversava? Com quem que você conversava? Com o Luiz. Com o Luiz? Quem que é o Luiz, cara? Quem? O cara? Quem? Quem? Quem ele era? Oi? Você quer ajuda? Você quer ajuda? Não, o que é? Só saiam. Só saiam. Você escutou? O que caiu ali? Foi você que derrubou um galho? Você que derrubou um galho? Eu mesmo. Cara, esses passarinhos estão me assustando. Você viu alguma coisa? Sério? Aham. Aham, falou aqui. Tem mais gente aqui com você, Pedro? Sim. 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 Aquele cara que tá... Presta atenção. Presta atenção. Não fiquem parados. Presta atenção. Presta atenção. Oh, viado, não me assuste, o arrepio veio na minha costela agora, mano. É você, Pedro? Melhor não olharem. Melhor não olharem. Vamos olhar lá? Mas vamos, homem. Você vai obedecer espírito. Vai lá. Ele falou, vai lá. O viado, caiu aqui do lado, homem. Olha aqui, ó. Olha lá, galera, quebrou lá, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ele caiu aqui, ó. Aham, quebrou bem ali, ó. Olha lá, galera. É você, cara? Isso. Ah, vamos fazer um pouco de spirit box no escuro. Há mais fácil de nós ver se tem alguém vindo. Não, no escuro, vai. Quem que tá vindo aí, Pedrão? Você manifesta, Pedro? Você manifesta, cara? O quê? Ele tá vindo, ele falou. Quem que tá vindo, Pedro? Quem que tá vindo? Aqui, ó. Acenda. Acenda, acenda, acenda. O que tá acontecendo, cara? Aqui, é imaldito. Não, mas tá vindo no mato. Ó. Ah, não, mano. Eu tô vindo bem no meio do mato, até. Ô, Pedro. Você não quer ajuda, então, cara? A gente tá querendo te ajudar, velho. Fala comigo. Quebrando o mato lá pra cima. Quebrou. Melhor vocês saírem daí. Socorro. Desse lugar. Ah, não, mano. E agora? Vão ficar aqui, ele perguntou. Tamo indo já, Pedrão? Tamo indo. Bem atrás de você. Tô procurando pra você, velho. Ali, ó. Fiquei pra olhar. Ó lá, galera. Tá estourando os galhos. Vem aqui, vê. Ó, galera. Olha aqui, olha aqui. Acabou de cair aqui, ó. Ó, pessoal, acho que... Ai, vocês estão zoando. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, Verdeco. Ó, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou de estourar ali, ó. Não, fiz isso aí. Assim, eu encerro a comunicação, Pedro. Se você está aqui e quer ficar aqui, fique aqui. Não nos siga até em casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não está indo. Você lembra do caminho pra sair? Vai na minha frente aqui. Eu tenho que filmar um de vocês, cara. Fica com a espécie, você está armado aí, cara. Cuidado com a caripola. Um pão na cabeça, você está aí, Pedro. Não é ainda. Não é mesmo. Eu estou perdido, Pedro. Nossa, você não é mesmo. Descendo, não estamos, cara. Eu só sei quem está, mas dentro, ó. Será que acha a saída aí? O cara está expulsando nós daqui, mano. Só sai. Leve o marco feito, Pedro. A carreira era aqui, verdade. Aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Nós veio daqui, ó. Eu lembro, Pedro. Ou não. O verdade é que foi nós vocês perderem. A saída, Pedro. Estão bem perdidos mesmo. Achou o carreira? Achou. Nossa. Está estudando. Como é que não? Esses pautas estão todos quebrados, hein. Pena de galinha aqui, hein. E aí, galera. Olha. 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 Está vindo de dentro. De dentro. De dentro da mata. Do medo do mata. Está estudando, Pedro? Está estudando, Pedro? Está estudando? Cuidado, pô. Cuidado, pô. Olha. Olha. Ah, não dá para ir, não, mano. Já tirou as picônias. Já tirou as picônias? Vamos lá. Vamos lá. Galera, é o seguinte. A gente vai deixar o local. A gente vai deixar o local. Spirit Box sinistro. Vocês viram aí. É o seguinte, galera. Reforçando aí. Quem quiser ajudar a nossa açãozinha aí. A gente vai pegar leve nos vídeos para a gente estar vivo até lá. Agora a gente promesseu para as crianças. A gente tem que estar vivo até lá. Então ajuda a gente na nossa açãozinha, galera. Vocês vão ver. A gente vai gravar tudo. Vai ser bem legal. Vou mandar salve para todos que ajudarem. Entra na descrição do vídeo e que você ache o Pix lá, tá? Marca no papel certinho e nos ajude, fechou? Galera, vamos embora. Até os próximos vídeos. É nóis, hein? Fui. Tchau. Tchau.